Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então vamos fazer isso correndo Vou me focar no que não tem validade Acho que perder validade não vai rolar Black Desert e Retorno de Garmorph nos consoles Olha, pra quem joga Black Desert nos consoles Mudando de região, com uma conta americana O que seja, o Retorno de Garmorph Esse dragãozinho aqui atrás Voltou pra tentar a vida dos jogadores de Black Desert SNK Gauss Fighters Tá aí, ó, no tempo de sucesso de Neo Geo no Switch É tão, tão, tão versão do Neo Geo no Switch Que a tela dele funciona assim, ó Você acha que tá jogando o Neo Geo dentro de um Switch Tá? Pra quem curte World of Warships vai fazendo desfile online Para o Dia da Vitória Que, 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 que Ih, foi hoje Perdi Tá aí, tá vendo? Esqueci de marcar na agenda Perdi Era hoje Seis horas Uma hora da tarde Eu perdi o desfile do Dia da Vitória Eu sou o Zé Vou procurar depois online pra ver se eu acho Assassin's Creed Valhalla Viabilização Mundial Isso aqui todo mundo viu Quem não viu E não clicou no sininho Já deve ter visto em outro lugar Se você clicou no sininho Você viu aqui a notícia que eu postei Logo depois que saiu Aqui eu botei duas Peguei duas matérias Da Ubisoft E colei aquelas duas juntas Fiz um bem bolado aqui Um amasso delas aqui Tá? Você vê que aqui tem parte É continuar lendo a entrevista lá E aqui eu já aproveitei E botei parte do Do Ultimate Edition Do jogo Isso aqui é o que vem No, no, na edição E ainda tem a edição especial E ainda tem uma edição que vende A lâmina escondida Tá? Olha aí Corvus O novo campeão de Paladins Corvus é o novo campeão de Paladins Não é essa pessoa aqui Tá? É essa pessoa Acá E você vai jogar com ele No Paladins Que rola em várias cidades Aí ó Promoção do dia do trabalho Do Xbox One Já acabou Você não clicou no sininho Não acompanhou Não recebeu as notificações De todas as matérias Que a gente posta Perdeu Não acompanha a gente no Twitter Não acompanha a gente No Instagram Não acompanha nosso Facebook No grupo Ou na página Perde notícia É isso que eu falo Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Se não você perde a notícia E você ó Perdeu O Big Mobile lança Chicken Dinner at home Significa o que? Que você em casa vai jogar É isso aí gente Vão ter eventos Para os jogadores Que estão em casa Tá? Eles querem que você Fique em casa Ficar em casa É muito importante Lavar a mão E passar álcool em gel Tá? Passar álcool em gel Aonde? Não é na casa É na mão Mas se você lavou Não precisa Mas é bom passar os dois Então eu já estou passando Tanto álcool em gel Eu já vou ficar sem mão A mão vai comer Eu vou ficar só os cotoquinho Que eu vou ficar sem a mão Tanto que eu limpo Limpo Esfrego Esfrego Vai desgastar Free Fire Champion Cancelado Tá vendo? Covid Covid Cancelou mais um Notícia Esse aqui está Todo o comunicado Que a Garena enviou Para a galera Está aí a nota Se vocês querem saber Obviamente Por causa do Covid Não vai dar para fazer Visual Presencial Streets of Rage Lançamento com desconto Já saiu Na semana passada Todo mundo jogou Streets of Rage Desceando dia 30 Muita gente jogou Eu já joguei Curti demais o jogo Estou devendo aí Um review Ou algo do tipo Tá? Para a galera Eu acho que eu vou fazer em vídeo E está aí Um jogaço Muito bom Me diverti para caramba Jogando o jogo Tenho me divertido Em vez em quando Ainda jogo com a galera Um pouquinho aqui Um pouquinho ali É um jogo legal? Muito legal Para você se divertir Tem habilidade Não tem habilidade Eu não tenho nenhuma E consegui jogar muito bem Tá? Me diverti bastante Pode jogar Que tem muita coisa Para você fazer aí Tem fase secreta Tem um monte de coisa legal Tá? Olha aí Saga bate-papo Com Paulo Sosa Hoje Foi no sábado Você clicou aqui Não clicou Perdeu Não vou nem falar mais nada Truck Driver Acelera um novo patch em maio Nesse mês está saindo Para o Truck Driver Jogo da Suedesco Tá? O patch de melhorias do jogo Tá vendo? Vai sair Você agora já está sabendo Mas já podia ter sabido antes Se tivesse que clicar na porcaria do sininho Nossa Não clica no sininho Desgraça Formula 1 2020 Ponto Para de falar do sininho Formula 1 2020 Da Tone Mark Traz de volta Zandvoort É o grande prêmio da Holanda Que ia estrear No final de semana passado Né? Mas não teve Grande prêmio da Holanda Porque não tem Convito Tá deixando ninguém correr Ninguém fazer nada Então A Coldmaster Anunciou que ele vai estar No Formula 1 2020 Tá? Apex Legends Temporada 5 Sorte Grande Tá aí ó Sorte Grande É o nome da nova personagem Da nova lenda Loba Que vai trazer a nova lenda Loba Que não é a sorte grande O nome dela É o Temporado do Apex A nova temporada de Apex Free Fire DJ Locker Alive nos canais de Garena Isso gente Eu noticiei Lá no final de semana passada Olha só que coisa Ó Tá? A live do 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 AOC Que também foi transmitida Além de ter se transmitido Em tudo quanto é lugar Que você viu Ela também foi transmitida Pelos canais do Free Fire Metal League 8 Brasileiros Dominaram a Liga Pro No final de semana passado Eles já estavam Classificados Os 8 melhores times da Liga Pro Eram brasileiros E O campeão Com certeza Vai ser Foi Né? Do Brasil Não tinha como não ser Já que todos os competidores Que sobraram Eram brasileiros Pokémon Estampas Ilustradas A Richa Rebelde Ó Saiu Tá? Você já pode comprar As estampas ilustradas Da Richa Rebelde Tá? Da Do jogo de cartas De Pokémon Jogo de cards Né? Não é cartas Ninguém gosta de Chame de jogo de carta Tá? Aí ó Xbox revela planos Para o fim do ano Até o final do ano A Xbox vai fazer live Todo mês Vai ter Inside Então Você já pode esperar Tem as equipes fazendo jogo Vai sair o Halo O Series X Com o Halo Infinity Cara Vai sair muita coisa legal Fiquem de olho O Xbox Vem que vem Esse ano Ele vai fazer um lançamento Poderoso Até o final do ano Vamos ver como vai ficar Code Modern Warfare 2 Campaign Remastered Eu viu E é eu viu mesmo Tá escrito assim Eu viu Por que que eu viu? Porque eu viu Tá? Eu fui lá Jogar esse remastered Joguei em dois dias Joguei na segunda-feira Essa matéria Só na terça E joguei na quarta E joguei na terça-feira Ontem Não fiz a segunda parte Porque eu achei desnecessário Mas o jogo é Fantasticamente bonito Tá? É o mesmo jogo São as mesmas fases Você vai jogar exatamente Aquilo que você jogou Mas com uma precisão De detalhes E uma qualidade visual Muito aprimorada Porque você tá jogando Nessa Nessa Geração atual E eu ainda tô jogando No Xbox Series É No Xbox Series X Olha Moleque Quem me dera Eu tô jogando no Xbox X E numa TV 4K Então Porra Lúmito pra cacete Tá? Series X Quem sabe né Papai Noel É o coelhinho da Páscoa Eu acredito Tá? Olha aí Pra quem assinar o Xbox Game Pass Ultimate Vai ganhar 3 meses de Spotify Ok? Você vai ganhar Spotify Se você assinar O Xbox Game Pass Tá? 3 meses Novos assinantes Do Game Pass Os antigos não vão ganhar não É mais uma das regalias Do Game Pass Tá? Aí ó NVIDIA DXR Spotlight Essa segunda realidade Começou É um concurso Que eu não entendi bem Como funciona Até porque as informações Não estão muito claras No release que eu recebi Mas eles fazem lá Uma verificação De criadores de conteúdo E desenvolvedores Independentes Pra usarem o DXR Tá? E aí eles devem dar Alguma força Mas eles não me disseram aqui Qual é o prêmio E eu fiquei com a dúvida Do que que ganha Mas de qualquer forma Como são Ases Epic Games Microsoft MSI Razer Só deles saberem Que você existe Desenvolvedor indie de games Que tá usando Raytracing Pra você já é uma vitória gigante Não perca a oportunidade Logitech lança Rugged Folio E Slim Folio No Brasil O que são? São essas capas Propriamente ditas Para iPad Tá? Que você tem Nível de Queda Resistência a queda De nível militar Contra-respingo e tal E você pode comprar Pro seu iPod Dessa geração Tá ok? Olha aí ó Palavrados 2 Novo lançamento Da Ethermax A Palavrados É um jogo de celular É a continuação Segunda edição Do jogo de sucesso E você vai poder jogar A Palavrados No seu celular É um jogo de Construir palavras E você vai poder jogar E se divertir E exibir o seu conhecimento E a Disputar com as pessoas Que você conhece E também não né? Porque faz online E aí rola Olha ó Xbox Game Pass Conecta pessoas Pelo mundo 19 milhões de usuários Na live Ou 19 não 90 milhões de usuários Na live Esse 19 é outra história 90 milhões de usuários Na live Aumentos Eu acho De 30% Aqui tem um videozinho Pra vocês verem Vou até soltar o videozinho Olha que legal Tá? De aumento 30% 30% Durante a pandemia Olha como subiu Gente A quantidade De jogadores Na No Game Pass Tá? Aumentou a quantidade De jogadores No Game Pass No mundo Tudo Então vocês podem ter certeza 30% Beleza Isso é pra dar erro É um problema só Star Wars Jedi Fallen Order Apresenta New Game Plus Se você jogou Star Wars Jedi Fallen Order E queria jogar mais uma vez Mas aí tava com preguiça Porque essa é a mesma coisa Ó New Game Plus E agora você tem uma dificuldade a mais No seu jogo Tá? Pra jogar e competir aqui Contra as irmãs Eu não lembro o que é Irmãs alguma coisa E você vai poder Jogar contra elas Ok? Star Wars Jedi Fallen Order Com o Game Plus New Game Plus Public Mobile Pro League Americas O novo formato Obviamente que o novo formato É por quê? Porque todo mundo Vai jogar De casar Ninguém vai estar Presencialmente Jogando nada Mas a Pro League Américas vai rolar assim mesmo Vai rolar A distância E vai rolar No Public Mobile Que vai ter a sua Pro League Tá? E aqui dizendo aqui Os vídeos mostrando Como é que vai rolar Tudo e mais Informações No site Mortal Kombat 11 Aftermath Expand Expander O Game Presta atenção Robocop Eu esqueci o nome da moça aqui A moça Qual é seu nome moça? Moça Shiva E Fujim Tá? São três personagens Que estão vindo agora Numa atualização Gratuita Que vai sair Pra quem tem o jogo Óbvio Quem não tem o jogo Pode comprar O Mortal Kombat Já com tudo direitinho Tá? E ainda tem uma opção De você comprar O Mortal Kombat Com os personagens extras Que foram lançados Em DLC Tá ok? E é isso aí Jogar com isso também Trager Han Ganha atualização Com novidades Trager Han Que saiu A próxima vez Nem um mês Já tá aí Sucesso geral Da Home Game E da Tio Axion E você já pode Pegar agora E já vai ter saída Com novos modos E mais coisas Pra você jogar Tá? Presta atenção O jogo tá saindo Tá fazendo sucesso E vai continuar fazendo É um bom jogo Eu joguei lá No Alpha Sejam novos mapas Pode curtir Vale a pena Dar uma olhada Vale a pena Dar uma chance Pro jogo brasileiro Tá? Tá aqui ó Shadow Aronave Servidor e localização No Brasil Cara A galera tá Pressionando tanto Tá jogando tanto beta Fez tanto barulho Na comunidade mundial Que a Pio Abris Falou Não Vamos botar um Servidor lá na América Central Então vamos botar no Brasil Que é onde mais tem público E vamos localizar o jogo Pro Brasil Pra galera Então até ele sair Eles vão estar trabalhando Mais e mais Pra ficar bacaninha Tá? A localização em português Do Brasil Olha aí Pubg Quebra pau Toda semana Toda semana Toda quinta-feira Vai rolar o quebra-pau Que é uma disputa Pra galera Que não é Que não é Profissa Tá? Mas que faz parte Da comunidade De público No Brasil Você descobre aqui Como é que você Se cadastra E tudo mais E que vai poder ganhar Vai ganhar dois Seisão Pés E dois cartões De level cinco Para passar de batalha Coisa leve Não vai ganhar prêmio De dinheiro Não vai ficar milionário Ganhando nada Mas vai se divertir Com a galera Curtindo aí De boa Sem ficar neurado Que tá jogando Contra profissional Ok? Ó The Sims 4 Vida sustentável Está chegando Mais uma expansão Para The Sims 4 É um jogo Que tem diversas expansões Cada uma Mais bacana Que a outra E agora Vem aí Vida sustentável Onde você vai Reciclar lixo E essas coisas E reutilizar Materiais Da própria residência Do The Sims E você vai poder E você vai poder Manter o seu jogo Mais ativo E mais verde Vamos dizer assim Mais ecologicamente Respeitoso Com as ideias mundiais Isso aqui é respeitoso Porque você realmente Não vai estar fazendo Nada disso Você não vai reciclar A caixa do teu jogo Você não vai reciclar O CD do teu jogo Você só vai jogar Mas vai te dar ideias De coisas que você pode fazer Na sua casa De repente Para ter melhor Uso das coisas recicladas E por último E não menos importante A Avon Liberty Contrata Para Teamfight Tactics Teamfight Tactics É uma modalidade de jogo Dentro do League of Legends Que eu não sabia Nem que existia Totalmente Imbecil Não sabia mesmo Mas é um jogo De tipo tabuleiro Um jogo de De turno Me parecia um jogo de turno Aqui tem um videozinho Para você entender E aí você pode Entrar aqui Dar uma lida Ver o video Para entender O que é Team Tactics E saber Que a Avon Liberty Já contratou Do jogador Para jogar o Mundial Caramba Não sei quanto durou Esse video até agora Mas eu falei Para caramba Estou sem fôlego Vou pedir apenas Para vocês Finalizando Siga-nos Nas redes sociais Todas Que vocês sabem Que a gente tem Beijo Eu Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti